E aí galerinha, beleza? Hoje é dia de campeada, né? Pra mim aqui. Vou dar uma volta ali na chapada aqui com meus lãos. Montinha já tá aqui no jeito. Daqui a pouco continuo aqui a filmagem pra vocês. Belezinha, galera? E é isso aí. E aí galera? É, ó. Já estou aqui na chapada. Vamos entrar mais pra ali que é mais fechado. Os lãos já tá aqui todo animado. É isso aí, galera. Vamos lá. Tá todo animado aqui. Já deu umas cantadas ali. E é isso aí, galera. Como é que eu digo aqui? Sempre que você puder levar seu pássaro pra natureza, o pai, ele vai lhe agradecer demais. Demais mesmo. Isso aqui é uma coisa que já é do pássaro, né? Ele é uma ave que vive solta aí na natureza. gosta de estar em contato. Não é porque a gente está com ele preso numa gaiola que a gente não pode levar na natureza, né? Tem que levar. Vai, galera. Que caminho da hora. Acho da hora demais esses caminhos assim. Fechado. Nós vamos ali pra uma área ali que tem uma água que quando chove lá fica parecendo um... Vira uma lagoinha. Botar ele lá e... Deixar ele lá soltar os cantos dele lá. Ele sai lá. Vou ficar aqui... Mais ou menos até umas 11 horas. Vira aqui. Não é legal? Hein? Como é que está você? Só de boa? Hein? Está olhando. Engraçado, galera. Aqui, olha. Andando com ele aqui e ele fica virando a cabeça para um lado e outro. Olha, Yano. Porque desde o tempo que eu peguei ele, eu só levo ele ali para o mato, mas ali perto de casa, está ligado? Ali perto de casa ele fica escutando o movimento de carro, de moto, gente falando, né? Não é a mesma coisa que ele está aqui. Olha, aqui, olha. Truvo. Está até truvo de tão fechado que é. Muito show, galera. E essa areia aqui, frio, mano. Ele está gostoso demais aqui, galera. Vocês não imaginam o tanto que está bom. Friinho, bom. Eu estou com um amigo meu, que ele ficou para ali para trás, que ele viu uns galhos de campinha e ele trouxe o galho dele de campinha e trouxe o assaprão para ver se pega. Que ele gosta bastante de pegar passarinho. E aí eu vim só dar uma passeada com o meu aqui e ver se colar algum na gaiola e ver como é a ação dele. Mas aqui, nesse tempo, o pessoal fala que aqui no inverno e os azulão dão uma afastada. Eles aparecem muito no verão. No verão eu estava na caçada esperando que o tia e eu ouvi uns azulão lá cantando. Botei o celular, os azulão lá ficaram loucos, mas só que era no verão. Aqui já deu uma... Aqui já abriu mais um pouco. Está vendo aí? O sol está bom, não está muito quente. Se fosse que nem ontem, ontem ave maria. Se botava a cara fora de casa, já sentia o ardor do sol. Gaiolinha pequeninha, pesada, já está cansando. Olha o gado ali, paradinho. Olha, não sei se está dando para ver. Deixa eu ver. Tá, olha aí. Tudo quietinho. É, hoje eu vim com ele. É, depois eu vou trazer o pardinho. Estou esperando ele entrar em muda para eu saber se ele é macho mesmo ou fêmea. O que é o bicho ruim de você identificar se é macho ou fêmea é o azulão pardo, viu? Quando ele era do amigo meu, antes de eu pegar ele, ele dizia que ele cantava, mas o cara para fazer negócio sem negócio assim, ele não vai dizer que o passarinho não canta, né? Mas aí eu, mesmo assim, eu peguei ele. E vamos ver lá. Vou ter paciência com ele. Vamos passear com ele agora também. Ele nunca deu uma cantada lá em casa. Creio eu que também seja por causa desse, que não fecha o bico, graças a Deus, canta muito e eu gosto. Então, também pode ser por isso, né? E se caso ele for fêmea mesmo, de todo jeito, para ele não estar de boa. Se ele for macho, um dia ele vai dar um azulão aqui empréstimo. ele que é pardo, o pardo não... O que é que acontece de azulão pardo e macho estando junto com o azulão azul? O negócio dele é ele não vê o azul. Agora ele ficar escutando o outro cantando, oxe, é easy demais. Muito fácil para ele. Muito bom para ele pegar o canto, limpar o canto, tá ligado? se realmente ele for macho. Agora se ele for fêmea, ele sai ganhando do mesmo jeito. Porque faço casal com ele aqui, né? Com a minha fera. Olha aí, galera. Tá vendo aí? Ó. Ó. Eu vou... Eu vou ver se eu vou lá para aquele outro lado lá, caçar uma passagem aqui seca. Deixa eu me botar para lá para as lãs não ficar muito de cara no sol também. Vou ver se eu acho aqui. Mostrar aqui para vocês direitinho aqui. Um lugar bom para botar ele. É isso aí. Vamos ver se para cá aqui estão os rachos de volta que os caras passam para caçar. Eu queria que para cá deve estar bom de passar sem entrar em lama. Olha, aqui é da hora demais, velho. Muito bom aqui. Só faltou o tesão ou não aqui solta? Só faltou o tesão ou não aqui solta? Porque favorável aqui tá. Tá muito legal. E vai ter que meter o pé na lama mesmo. Aí, ó. Não tem jeito não. Meteu o pé na lama. Tirar aqui. Mas é, galera. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou me ajeitar para me dar uma atravessada do outro lado ali para eu chegar. que eu ajeitar ele e eu vou estar fazendo a continuação do vídeo. Belezinha? Pronto, galera. Ele tá ali. Que boa. É isso aí. Aí, ó. Primeiro eu ia botar ele ali. Mas aí eu ia que tava dando muito sol. Aí eu enfiei aquele pau ali, ó. Coloquei ele lá. Tá aqui, ó. Água ali perto. Tá do jeito que ele gosta. Aí, ó. É, na hora que nós chegou que eu coloquei ele ali chamou um para aquele lado para ali. Moço, ele ficou louco, louco, louco chamando, chamando e batendo na gaiola do lado do outro, chamando. E o outro respondendo. Eu creio que é um pardinho ou uma fêmea. Mas não chegou aqui perto. Não veio. Parou de chamar agora e agora que ele tá cantando. Mas agora pouco, velho, tava chamando e o outro respondendo. Digo, vai colar na gaiola. Mas aí não veio, não. Aí tô aqui com ele aqui. Deixa ele aí ficar um tempinho. Contato com a natureza sempre é bom, né? Galera, esse local aqui que eu tô vindo aqui com ele a gente vende moto mas é longe. Não é perto não. Tem mata lá perto de casa mas é que nem eu falei. Dá pro pássaro ouvir moto, carro, gente falando, entendeu? E aqui não. Aqui é só ele e a natureza. Tá ligado? É, o negócio aqui já é diferenciado. E aqui já é na mata, na mata mesmo. É, seguindo aqui em frente pra ali tem um carreiro aqui, um caminho. Aí vai fechando cada vez mais, entendeu? e aí E aí e aí e aí e aí E aí O que é isso?